Música Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada Vamos aqui pra jogar com o que? Com o nosso querido, né, Kenshi, o ex-gangster aí da galera, tá certo? Vamos jogar com, quer dizer, a gente acha que é ex-gangster, né? Vamos lá, jogar com a Kenshi Eu vou pegar mais uma vez o Kano, que voltou, vou jogar no médio pra, né, aprender Porque nesse momento eu tô aprendendo ainda, botando difícil Pode ser complicado, vamos jogar no médio Mas eu achei, viu, a dificuldade média ela bem adequada, né Não tá tipo super-ease nem nada disso, mas também não tá difícil Ó, essa é a AstroGuard, frente quadrado, trás frente triângulo Ah, isso aqui é aumento combo, legal Agora o que ele tem de combo aqui pra mim? Quadrado, bola, quadrado Triângulo, quadrado, triângulo Quadrado, bola Bola, bola, bola Bola, bola Bola, bola Bola, 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 bola Bola, bota, bota, aама Bola, Italia Bola, libera Caiu é uma passa-feira Round 2, fight! ROTALITAS ROTALITAS Os Ancestors, Kenshi ganha! Que louco! Os Ancestors, veja em torno 2, lutem! Os Ancestors, veja! Tem que acertar o tempo certo do batalho aéreo, ele é bem bom, mas tem que acertar. Foi! Nossa! Nossa! Foi fatal, tinha... Hum... Baixo, baixo, bola... Foi! Oco sanguinário, né? Vambora! Olha, de todos que eu gostei de jogar, eu acho que o Sub-Zero foi o que eu curti mais por enquanto. Um... 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 Uh... Muito bem, caros movimentos e animações estão absurdos, cara. E agora não está mais o negócio do Fatal Blow. Interessante, você pode usar Fatal Blow mais de uma vez para a batalha, se não me engano o outro era uma só. Não sei se vai ser assim na versão final, é só essa versão de teste aqui. Não sei se vai ser assim. Tá muito bom esses golpes de distância do Kenshin. Tá muito maneiro isso aqui. Eu fui incriminado pela Yakuza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 O após tendência E aí Camente E aí E aí E aí Aí E aí E aí Bom galera, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu E vai acabar Desse teste E mais assim, tiver a demo ou mais alguma coisa O Mortal Kombat eu trago aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, rapaziada Até a próxima com mais um vídeo, valeu!